Bexiga Fala, Raíssa, vai Bexiga Coruja Coruja Fala, Raíssa Coruja 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 Vai, Raíssa, vai, fala Na Na Banana Ba Na Na Banana Viu, Raíssa? Banana Bo Bota Bota Boneca 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 Abelha 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 É uma abelha, senhora Raíssa Avião A A V A V V A Vião, Vião Vião, Vião O V A V O É um cavalo, senhora Raíssa. É um cavalo. Vá, lo, cavalo. Tricô, Raíssa, é um tricô. É um novelo, não diz um cavalo. Novelo. Sá. Pá. Sapato, Raíssa? Tô. Sapato. É um sapato. Sá. Pá. Tô. Sapato. 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 Pá. É uma panela. Né. Panela. Pá. Pá. Mela. Pá. Panela. Pá. Né. Pá. Já. Pá. Ii, aquele é um porco. Já vale. Vá. já avali